Os surdos na província de Manica estão preocupados com o nível de minicidade que é praticado nesta parcela do país. Aliás, eles acusam o seu delegado da ZUM de estar a fomentar a minicidade. O principal desafio que tem acontecido tem a ver com a grande barreira na questão de emprego. Então as pessoas optam por pedir esmola para poder sobreviver. Os nossos entrevistados dizem que ao ser dado um papel, seja pessoas com licença auditiva, deve dividir o valor que é dado na minicidade com o seu delegado da ZUM a nível da província de Manica. O delegado da Associação dos Surdos em algum momento quis mandar as pessoas para a TETE para fazer esmola e chega aqui em Chimoio e faz uma divisão com o presidente. Essa ideia surgiu a partir daqui mesmo, a partir do próprio delegado da associação. Ele escreve ao computador as cartas e... Estou aqui no Chimoio. O delegado da ZUM em Manica nega qualquer envolvimento na prática de minicidades a nível da província de Manica. Não, 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 não. Mas tem algumas pessoas surdas. Algumas pessoas selecionadas. Eu sabia dizer que a pessoa tem um pouco de responsabilidade. Por exemplo, eu posso ver que tem dificuldade em trabalho. Quer fazer negócio de verdade? Então, se a pessoa quer fazer negócio, eu posso dar a uma pessoa adulta. Mas essa pessoa em algum momento acaba mudando. Começa a procurar outros amigos. Começa a tirar cópia e distribui o documento. E depois, tenho ouvido que tem acontecido muita coisa triste. Então, tem aqui algumas pessoas surdas que já tiveram punição. Já levamos até para a esquadra. Por causa deste problema. Porque as pessoas surdas têm distribuído este documento. E aí, há pouco tempo, havia parado este assunto de peditor. Mas as pessoas surdas começaram a copiar. Vamos por enganar, né? Tentar fazer um documento, colocar lá o meu nome. Procuraram carimbo e carimbaram. Começaram a fazer peditor. Mas eu sem saber exatamente onde é a proveniência deste documento. Mas, na minha parte, a questão era de negócio para surdos. Porque nós sabemos que tem surdos que têm tido muita dificuldade. Mas, neste momento, o problema grande das províncias... Nós sabemos dizer que tem associações lá. Mas, só os surdos de Zambésia vêm para aqui. Vêm fazer peditório. E, neste momento, está a acontecer também na Ampula. Isto é em meu nome. Mas, eu não mandei ninguém para esses vídeos. Enquanto existem pessoas com deficiência auditiva que têm praticado a minha cidade, existem pessoas com deficiência que lutam do seu dia a dia para ter o seu autoassistente. Ou seja, são empreendedores. Então, vejam a seguir. A ideia de fazer este negócio, isso foi por uma grande preocupação que eu tinha. Eu estava muito preocupado. Porque o objetivo principal é a minha alimentação e a construção. Então, eu, em algum momento, pago algum valor para ajudar os meus irmãos. Então, isto é desde 2015. Até hoje, eu estou fazendo este negócio. Para começar, isto, no princípio, foi quando eu vendia plástico. Comecei a guardar poucos aos poucos moedas e consegui um valor. Então, eu pensei, como é que posso fazer? Comecei a comprar alguns produtos para eu poder vender. Este produto que pode vir aqui na minha banca. Isto deveu-se a um grande amigo meu. Nós conversamos junto, um amigo muito íntimo. Então, começamos a conversar, partilhamos ideias sobre a compra de produtos para poder fazer negócio de maçã. Tenho aí um negócio de maçã. Isto deveu-se por quê? Eu comecei a ver que a associação, em algum momento, tem algumas pessoas que andam a fazer medicidade na estrada. Eu pensei que esta não é boa vida. Tenho que ter alguma coisa que possa me sustentar. E eu tenho apoiado vários amigos surdos, mas, em algum momento, essas pessoas não querem me ouvir. Eu acabei cansando e cada um sabe o que pode fazer. Mas eu continuo, dia após dia, aqui fazendo este meu pequeno projeto e consigo viver. Eu não faço isso. Eu trabalho como técnico desportivo na Associação dos Desportos com Associações com Desciências. Então, tenho um pequeno subsídio lá. Foi assim que hoje nós fizemos esta edição do Mais Vida, onde trazemos, sobretudo, a preocupação dos surdos a nível da província de Manica. Sobretudo, a prática de minicidade nesta parcela do país. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Então, vamos lá.